O oivo desse fantasma provoca arrepios, uma voz mítica das florestas tropicais. Esse é um dos animais mais belos, mortais e lindos do planeta. Um lagarto gigante que come tudo o que aparecer em seu caminho. Incluindo carniça, veados, porcos, macacos e até grandes búfalos. Quando a onça-pintada ficar frente a frente com o dragão de Komodo, apenas um deles sobreviverá nessa batalha animal. Onça-pintada vs. Dragão de Komodo Primeiro lutador A onça-pintada Um animal preparado para caçar nos mais diversos habitats. Com um enorme tamanho de 1,8 metro e pesando mais de 100 quilos. Seu desafiante O dragão de Komodo Um lagarto amedrontador Que pode alcançar até 3 metros de comprimento E pesar até 130 quilos, segundo o National Geographic. Esses dois animais vivem em continentes diferentes. Enquanto a onça é encontrada no continente americano, o dragão é encontrado em ilhas da Indonésia na Ásia. Então o encontro não pode ocorrer em ambiente natural. Mas se pegarmos dois desses animais no auge e colocarmos para batalhar até a morte, quem venceria? Essa é apenas uma situação hipotética. Como seria a luta? A luta vai começar com a onça e o dragão pulando um sobre o outro. Os dois tentando aplicar sua mordida fatal. A onça tem uma mordida poderosa. Caso consigam uma brecha para morder o crânio do lagarto, ela será a vencedora. Para isso, ela conta com suas garras de felino para agarrá-lo. Já o dragão de Komodo tentaria aplicar sua mordida venenosa na onça. Depois ele só precisaria se defender até que o veneno fizesse efeito. Muitos acreditam que o dragão venceria a batalha, porque sua saliva venenosa pode matar a onça. Mas seu veneno tem uma fraqueza. Ele não age rápido. Diante disso, mesmo se ele conseguisse aplicar a mordida na onça, algo que não seria nada fácil, o dragão ficaria vulnerável até o veneno agir na corrente sanguínea do felino. Enquanto isso, a onça acharia uma brecha para aplicar uma mordida esmagadora em seu crânio, dando fim à sua vida. Então, não tem como o dragão de Komodo sair com vida em uma batalha contra a onça pintada. Embora seu veneno possa matar o felino horas após a batalha, a onça seria o grande vencedor desse duelo. Algumas vezes até poderia morrer horas depois. Mas antes, mataria o grande lagarto. Você concorda que a onça seria a vencedora? Sim. Sim.